Aí eu cheguei, tava encheu, agora segunda passada tava lá embaixo, agora ele já tá aqui no pé dessa casinha aqui, ele encheu, eu pego ala. A barragem de Sobradinho tá soltando 4 mil metros cúbicos, prometendo subir mais, então aqui, em Orocó, Pernambuco, também dá continuidade, a nossa viagem, a bike aí, o pessoal que chega aqui. Aí, o pessoal que eu vou falar, vou falar, vou falar, vou falar, vou falar, vou falar. Não, só, pessoal, táixonado, a dor não, só, tá,eto, perfeito. Pena que eu não posso não ser o namorado que você quer. E não tem nenhum gostado Ah, que pena que eu não possuo É legal isso E não tem nenhum gostado E não tem nenhum gostado E não tem nenhum gostado A baita aí Vai sim Se você quiser ganhar um grande amor Não apeta a minha vida Juro ser sincero Não precisa nada Eu quero trabalhar Me soltar bastante Pra ficar na altura da sua atenção Mas hoje só posso te dar O meu coração Mas hoje só posso te dar O meu coração Vai lá, tá demais Eu vou virar o pessoal Meu Deus Mas hoje só posso te dar Não fatáo bífate Não basta de acabar com Não basta de acabar com A... Fab För... Não basta... i lied hum... nu... Um...